Mais uma polêmica surgiu no mundo da Fórmula 1 nessa quinta-feira, já que Mário Andretti, que faz parte da equipe Andretti, que tenta entrar no grid há um bom tempo, fez uma revelação chocante sobre uma declaração feita pelo presidente da Liberty Media, Greg Maffei. Lembrando que a Liberty Media é a dona da Fórmula 1 e quem controla, quem participa e quem não participa no que se trata das equipes. Mário Andretti conta que estava em uma conversa tranquila com o CEO da Fórmula 1, Stefano Domenicali, durante o GP de Miami, nas semanas passadas, trocando piadas e tudo mais, algo bem leve, quando de repente, o presidente da Liberty se envolveu na conversa e, bom, deixa o próprio Mário contar como foi. Bom, essa declaração é bem séria, já que explicaria em partes a dificuldade que a equipe americana, liderada pelo filho de Mário, Michael Andretti, está tendo para ingressar na categoria, mesmo tendo sido aprovada pela FIA e comprovando que tem condições de se manter em alto nível na Fórmula 1. Até o momento, nem a Fórmula 1, nem o presidente da Liberty Media, Greg Maffei, se pronunciaram sobre essa declaração, mas com certeza esse assunto dará muito o que falar nos próximos dias, e também nos próximos meses, até Andretti ser aprovada para competir ou até eles desistirem de vez, o que acontecer primeiro. Mas me diz aí, o que você pensa sobre essa novela? Acha que Andretti faz o certo em continuar insistindo, mesmo vendo que a Liberty fará de tudo para não tê-los no grid?